Pois é gente, a gente tem que improvisar né, daqui a pouco eu vou comprar os meus acessórios aí, já estou batendo quase mil inscritos, eu conto com a sua ajuda para bater mil inscritos logo gente, por favor compartilhe esses vídeos aí, se inscreva aqui no canal, peça para o povo aí se inscrever aqui no canal, para que nós possamos aí crescer o mais rápido possível, bater logo nos inscritos aí, para que eu consiga comprar os meus aparelhos, para dar a vocês aí muitos conteúdos gratuitos, vai vir aí grande surpresa assim que eu bater meus inscritos, não vou ficar falando aqui porque não bateu e depois vou ficar dando a ideia para os outros aí fazendo, aí não dá regra, entendeu, então quando eu bater meus inscritos vocês vão ver o que eu vou fazer, o que eu vou armar aí, o que eu vou preparar aí, tá, mas o tema desse mês, o tema desse vídeo, é, vocês levantam todos os santos dias para trabalhar para os outros, feriado, dia nacional, lá lá lá, o seu dia, e o que é que você ganha além de trabalho, deixa eu ver se abaixo aqui, deixa eu ver a janela, só para ver se melhorou, melhorou não, está um sol estourou aqui, mas está tudo estourado, acho que agora deu uma melhorada, né, é porque aqui está muito calor, muito calor, é o melhor deixar o sol entrar, então, é, a gente se corta, a gente fica com meira, estraga nossas unhas, estraga nossa saúde, estraga nosso psicológico, altera nossa saúde, a gente fica doente, a gente trabalha em call center, as pessoas entram saudáveis e saem de lá com pressão alta, problema de cabeça, tem ABC, passa mal, grava a saúde por causa do trabalho, por causa, por causa das pessoas, do sistema do lugar, da pressão psicológica, porque tem gente que gosta de trabalhar massacrando o outro, humilhando, desprezando, impressão psicológica no outro, sabe, fazendo o outro ficar alterado, pirraçando, naquela pressão, tem gente que maltrata, né, pisa mesmo, oprime mesmo, né, quem está no lugar de opressor, vai oprimindo, oprimindo, todo mundo trabalha oprimindo, todo mundo trabalha estressado, todo mundo trabalha angustiado, todo mundo trabalha revoltado, sabe, não todo mundo, mas a maioria, então, as pessoas dão muito dinheiro, pagam o salário desse povo, desses presidentes, diretores, trocam o carro deles todos os anos, né, as pessoas, né, do ambiente, nós, funcionários, damos, né, aos nossos patrões, nossos diretores, presidentes, subintendentes, mas, é, trocamos o carro deles todos os anos, damos a boa vida deles todos os dias, é, champanhe no café da manhã, no almoço, tarde, na janta, a gente leva eles pra Nova Iorque, a gente leva eles pra todos os estados, a gente, toda a Europa, toda a América, a gente nem conhece o estado do lado, entendeu, tem gente que nasce, cresce, reproduz, morre, não conhece a capital da Bahia, Salvador, assim como quem mora aqui no Rio de Janeiro, morre com 45, 80 anos, e não conhece o Cristo, não conhece o bondinho do pão de açúcar, entendeu, simplesmente assim, aí você não conhece o Salvador, gente, eu não conheço o Salvador, eu não queria falar, mas vai ser um absurdo, mas eu não conheço o Salvador, minha família conhece o Salvador, eu não conheço o Salvador, as pessoas se chocam quando eu falo isso, eu falo assim, você conhece o Cristo? Quantos anos você tem? 35, 40, 50 anos, você conhece o Cristo? Ih, conheço, aí quer me criticar porque eu não conheço o Salvador, entendeu, não sabe minha história de vida, não sabe o que eu passei, não sabe como foi a minha vida lá, como foi a minha história lá, cada um tem a sua essência, seu jeito, seu negócio, independente de ser família ou não, não é porque é naquela família, você tem que ser igual a todos, você tem que seguir a regra, até onde você consegue seguir, mas quando você sabe que não é o seu lugar ali, você tem que ir embora, com 14, com 12, com 5 anos, não importa, 12 anos, 15, 14, né, vai, chama alguém, pede para alguém, não é de pé, soma daquele lugar, não é, daquele ciclo, daquele cidade, daquela cidade, daquele estado, entendeu, e vai viver sua vida, vai crescer, entendeu, é complicado sair, deixar a família, é, mas é importante para aquele ser, porque aquele ser correu atrás do seu sonho, ah, mas você tem que fazer, eu não quero ser marinheiro, eu não quero ser aeronáutico, eu não quero ser entregador, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso, eu não quero trabalhar dessa forma, eu não quero viver dessa forma, eu quero aquilo lá, que está passando na televisão, eu quero aquilo ali, que eu ouvi no rádio, então, corra atrás do seu sucesso, do seu futuro, independente, é, é, independente do que querem para você, do que acham, do que acham que é melhor para você, eu tenho que ficar, para não falar coisas que, tem gente que não vai entender, entendeu, então, eu tenho que controlar o que eu vou falar aqui, ele sabe o que eu vou falar, então, é isso gente, então, já chegou a hora de vocês largarem tudo isso, e cuidar de vocês, da saúde de vocês, do bem estar de vocês, do luxo de vocês, é, você gosta de se prender a, a doutrina, a droga, mas, então é o problema de vocês, estou falando para quem tem mente aberta, estou falando para quem quer viver bem, sim, aqui na terra, para quem quer ter seu carro, seu luxo, sua vida boa, para quem quer trabalhar com seu carro, trabalhe para você, vai vender bolo de pote, vai fazer doce para vender, já comprei preparado já, a latinha de brigadeiro, de beijinho, já enrola lá, só botar uns grãos, já foi, já vendeu, entendeu, bota vários tamanhos, passa café para vender, café com leite, chocolate quente, tol de gelado, venda, passa dozinho, docinhos para vender, bolinhos para vender, bolo de caixa mesmo, de pote, de saquinho, compra, misturou lá, bota o negócio, bota a cobertura, inventa lá e bota para vender, ou então faça bolo normal mesmo, se você é esse de caixinha que compra no mercado, faça mesmo seu bolo normal mesmo lá, banhe na internet, vai vender, vai trabalhar para você, vai trabalhar para você, vai crescer, para de ser humilhado, para de ser massacrado, para de sofrer, sofrer, dando luxo para os outros e se fudendo aí, sem nada, endividado, desgraçado, quantos anos você está desgraçado na sua vida, quantos anos, quantos anos doente, sem saber como que é viajar, o que é o estado do outro, sem ver sua família, quanto tempo você está assim, quanto tempo, então digo para você, gente, tem várias formas de ganhar dinheiro, até com o corpo você ganha dinheiro, até com o corpo, não tem outras, ai, não sabe ler, não tem perspectiva, não tem como cuidar da aparência, está com os dentes podres, tem gente que não liga para isso não, só quer saber na hora do ato ali, do revirar o olho e acabou, assim você ganha dinheiro também, quando você estiver podendo cuidar da sua aparência, de tudo direitinho, juntar o dinheiro, aí investe no curso, negócio, depois você larga essa vida, simples assim, depois você larga essa vida, ai, eu não quero saber se vão me criticar porque estou falando isso, acabou a minha espiritualidade toda, mas é a forma que você tem para crescer, é essa, só tomar remédio, só usar preservativo, quem vai ser feliz, para de ficar atrás dos outros, eu queria ser gogoboy, eu trabalhava no call center, falei com a menina, a gente conversando, ela falou que queria ser piranha, aí eu falei se eu queria ser gogoboy, é sonho de cada um, é sonho, é sonho, 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 eu não me tornei gogoboy porque eu tenho um piru pequeno, e a gente sabe que esses negócios tem que ter um piru grande, meu pinto tem que ser grande, meu pinto é pequeno, muito pequeno, então não dá, a não ser que eu faça aí mais tarde futuramente um negócio para aumentar, fazer aí aumento, tem ano, para poder ver se eu consigo realizar esse sonho pelo menos um dia na minha vida de ser gogoboy, eu quero ver isso, eu quero saber como é que é meu sonho, se eu não conseguir na vida real, eu sou ator, eu vou fazer, eu escrevo uma novela, eu tenho peças, eu tenho muitas coisas que eu escrevi, mas por que não está em prática, por quê? Porque a gente precisa de investimento, entendeu? E esse ano é o meu ano, esse ano já montei na loja, comecei tudo no ano passado junto com vocês aqui, rumo ao sucesso em 12 meses, eu montei na loja, estou vendendo produtos de cosméticos, Avon, Natura, Raco, Eudora e Boticário, daqui a pouco eu já estou incrementando mais outras coisas também, como vender carregador, fone de ouvido, não sei o que, entendeu? No final desse mês eu já faço os pedidos para ver se o nosso abril, em abril já começa a vender essas coisas, tem outras coisas também que eu quero implementar, tem outros projetos também que eu quero para a minha loja e para o meu canal também, só que eu conto com vocês para ativerem logo nos inscritos, entendeu? Por quê? Porque eu ajudo você e a todos que me acompanham aqui, ou que veem aqui, eu ajudo vocês, como? Com as coisas que eu falo, com as ideias que eu dou, os métodos, entendeu? Eu estudei algumas coisas, gastei, investi, para dar isso de graça para vocês. Então vocês estão ganhando, eu também ganho quando vocês assistem, quando vocês curtem, quando vocês comentam, quando vocês compartilham, quando vocês se inscrevem principalmente, entendeu? Por que não fazer essa troca? Quando a gente quer crescer e pisar nos outros, a gente só se lasca. Você pode até crescer, mas você não cria alicerce, você não faz a sapateira. O vento vem, derruba você. Você já conseguiu, você está no oitavo andar, você está no andar oitenta, que é o andar mais alto do prédio. Nenhum dos prédios mais altos do Brasil que está lá na Santa Catarina, Balneário Pão Imbudio, onde o Neymar tem o seu prédio lá, ou SPC, né? Só para contrariar, eu não entendo que eles têm outros artistas também, entendeu? Eles gastam lá 5 milhões, 12 milhões, 7 milhões para comprar um apartamento lá. Entendeu? Que futuramente eu vou ter um apartamento lá também. Eu não gosto de apartamento, não faço cachorro de apartamento, porque eu gosto de casa, quero saber de casa. Bebeu, mas eu posso ter um apartamento lá para eu tirar minhas férias, lá naquela praia maravilhosa em Santa Catarina. Você conhece Santa Catarina? Você conhece o interior, a roça do lado de onde você mora? Você sabe o que é desfrutar de um bom peixe, uma boa peixada? Você sabe o que é desfrutar de um champanhe bom? De um vinho bom? Ou você só tomar esse de 3 reais, 5 reais, 6 reais? De plástico, garrafa de plástico. Que dá dor. Eu parei de tomar esse porque eu comecei a passar mal na minha barriga, a mijar vermelho. E a dor muito forte na minha barriga, eu parei de tomar isso. Que é muito conservante, muita açúcar, muita coisa, agride o nosso corpo. Entendeu? Então, até quando você vai se submeter a essas coisas? A passar um festejo nacional, mundial, na sociedade que eu não tenho nada. Ou que tem, mas não tem estrutura para que você tenha uma boa segurança. Que você desfrute de coisas, de frutas que você não vê há tempo. Tipo a festa que eu adorava lá na banheira, a festa da Capelinha. Que era bem iluminada, bem iluminada. Eu acredito que o progresso de uma cidade, ela tem que ter luz. E sem lixo. Não pode ter lixo na rua e não pode ser escura. Entendeu? Então era bem iluminada, tinha aquelas flores de manével, coisa que a gente não via. Então a gente adorava, rolete de cana, coisa que a gente adorava, dificilmente a gente tinha acesso. De lá tinha tudo isso. E batida, caipirinha, capeta. Quem não sabe o que é capeta? Capeta é uma bebida da Bahia que mistura várias coisas lá e aquele drinque, né? Capeta. De repente, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Dependendo dos pedidos de vocês, de quantos pedidos vai ter, se vai valer a pena ou não. Eu vou chamar a minha prima, a gente faz um vídeo que ela explica pra vocês como que é aquela cafeteira ela, né? E ensina pra vocês como é que se faz. Cafeteira é que faz drinks, né? Inclusive se drink, capeta. E vamos que vamos. Então é isso. Até onde você vai aceitar isso? Até onde? Até quando? Só que assim, eu parei de me preocupar com essas pessoas que se fingem, que são ritmistas, que se faz de coitado. Parei com isso. Parei, parei no caminho, sabe? Entendeu? Eu faço isso. Eu dou o cajado e a sandália pra vocês. Sandália pra vocês, pra se proteger dos pedregruros, das pontas dos pedregruros, das pedras, das ferpas. Eu te dou o cajado pra te impulsionar. Posso até que dar a varinha pra você pescar. Já com a minhoca já. Pra você só jogar e pegar um peixe. Mas, se você olhar pra trás, você não vai ver ele babando o seu... Nem do seu lado, não. Já te dei as ferramentas. Agora é com você. Como que você vai segurar a varinha? Como que você vai segurar o cajado? Qual o cuidado que você vai ter com a sandália que eu vou te dar? Pra não rasgar logo, não quebrar logo. Até você conseguir outra com o seu dinheiro, com o seu suor. Com o tempo que você vai investir naquele alívio. Isso aí é com você. E se você me pedir ajuda depois, eu vou avaliar. Se você me pagar... Eu te dei de graça o primeiro material. Agora eu vou cobrar. Tá? Agora você não sabe o quanto que eu vou cobrar. Eu não tenho que ter pena de te cobrar, não. Por quê? Porque eu tenho minhas contas pra pagar. Eu tenho meu luxo pra ter. Eu tenho meu champanhe. Eu tenho minha viagem que eu gosto. Eu tenho que ver minha família que mora na Bahia. Eu moro no Rio. Na Bahia é longe. Eu tenho que ver minha família. Eu tenho que presentear minha família enquanto eles estão vivos. Entendeu? E é isso aí. Você pensa nisso. A gente tem que pensar na gente em primeiro lugar. Trabalhe sim pros outros. Junte o seu capital. Kite suas contas. Poupie o máximo que você puder cobrar. Cumprir só o necessário. Assim como eu estou fazendo. E aí você vai ter progresso. Mais rápido. Consegui. Eu comecei esse progresso... Esse progresso quando? Acho que foi em novembro. Outubro, novembro. Outubro foi novembro. Vamos por novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Quatro meses. Já tô com minha loja. Tô vendendo. Tô conseguindo ganhar dinheiro. Quatro meses. Daqui pra novembro, final desse ano de novo. Eu já vou ter que tá com minha loja com. Vendendo mais coisa já, né? Já vou tá... E o detalhe. Eu já tenho que tá com minha passagem até novembro. Eu já tenho que tá com minha passagem comprada pra ir pra Bahia. Visitar a minha família. Entendeu? É isso. Tô trabalhando pra outras pessoas. Eu tenho um trabalho físico? Tenho. Servir eu tenho. Tô trabalhando por fora. Trabalho fora, trabalho pra mim também. Trabalho fora de carteira assinada. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês têm que focar em vocês. No seu bem-estar. Na sua saúde. Entendeu? No seu luxo. Luxúria eu vejo como... Luxúria eu falo luxo porque a gente tem que ter luxo sim. Eu interpreto dessa forma. Luxo. Meu bem-estar. Tudo que eu quero. Luxúria. Eu piso nos outros. Eu mato um. Esbagaço a vida do outro. Estrago o outro. Pra poder conseguir aquilo ali. Eu prejudico o outro pra conseguir o que o outro tem. Pra conseguir as coisas. Isso é luxúria. Ao meu bem. Mas luxo não. Luxo você tem o que você merece. O que você corre atrás. Entendeu? Eu vejo assim. Então eu tô correndo atrás do meu luxo. Minha loja tem que ser luxuosa. Minha loja tem que ser luxuosa. Você tem que ter vontade de não querer sair mais de lá. A princípio minha loja é virtual. Mas chegar uma hora. Por que eu não falo um dia? Porque um dia parece estar distante. Um dia. Está distante. Uma hora. Uma hora. Daqui uma hora. Uma hora daqui a pouco. Uma hora. Uma hora o que? São dez horas agora. Uma hora. Axé. É isso aí. Uma hora eu vou estar com a minha loja. Física. Entendeu? Pra você entrar. Chegar. Se deslumbrar. É isso aí. Fico por aqui. Gratidão por tudo.